Ah, eu tô curiosa, meu Deus do céu. Adoro perguntas. Vamos ver se tem. Vamos ver, assim, gosta mais ou menos, né, gente? Vamos começar pelo Neto Moura. Ele falou, sou muito fã da Bu, tenho uma tatu igual a dela. Mentira, qual? Qual Neto Moura? Ah, podia ter especificado o Neto. Quanta tatu você tem, Bruna? Ave Maria. Sei lá. Eu amo. Umas vinte e poucos. É que assim, agora eu tenho várias pequenininhas. Mentira, essa foi a que eu fiz. Eu tenho onze, véi. Ninguém deve ter mais. É, amiga, mas são minúsculos, é tipo no dedo aqui. Bem pequenininha. É, aqui, sabe? Eu tenho dezessete, mas também... Eu achei muito linda essa que você tem dentro do braço. Essa aqui? Eu achei muito fofinha. Meu vovôzinho, minha vovó. Ai, que legal. Fofinho, né? Eu achei muito linda essa tatuagem. Ah, eu fui fazendo. Minhas tatuagens normalmente têm algum significado. Ah, as minhas também. Eu gosto. As minhas à toa, né? Só que eu achei lindo o tatueio. Ah, no começo era significado. Gente, minha irmã tatuou um copo de gin. Nossa, tem um significado, filho. Tem um significado. Ela disse, eu amo gin, falei, tudo bem, fica à vontade. Podia ter feito uma de uísque, né? Low uísque. Low uísque, é verdade. Vou falar essa dica pra ela. Paula Morim. Oxi. É o quê? É... Será? Deve ser fancube. Ah, aqui, ó. Não, não é. Ah, tá. Lê, amiga, primeiro. Vamos ler. Tudo bem. Oi. Desde que a Paula mudou o user do Insta, vivo recebendo menção. Até meus amigos já me marcaram errado. Me sinto parte da vida dela, porque até nas perguntas me mencionam. Adoro o podcast de vocês. É alguém que tem o mesmo nome que você e você mudou a roupa. Eu mudei o arroba. Eu mudei o arroba. Porque antes, meu arroba era maior. Era paulamorimbarbosa, que era meu arroba desde que eu nasci, né? Que eu entrei no Instagram. E aí, eu coloquei ele menorzinho. Coloquei só paulamorim pra ficar mais fácil, né, gente? Pra ficar menor, mais fácil. Então, essa aí, coitada. Agora que tá... Pega as bermutas, amor. Aproveita. Aproveita. Vai nos lugares tudo. Vai no restaurante, come, marca. Fica maravilhosa. Olha, só paulamorim. É. Tá boba? Aproveita. A Brenda Santana. Ela é do fã clube. Linda. Beijo, Brandinha. Ela falou, eu apareço aqui quando a convidada tem meu coração. Ai, que fofa. Além de vocês duas. Paula, tu é maravilhosa e minha admiração por você é imensurável. Eu amo vocês. Ai, que fofa, gente. Brenda Santana. Um beijo, Brandinha. Que linda. Um beijo, obrigada. Tamisa Barbosa. Já acompanhava a Tata há mais tempo e amo. Conheci a Bu por conta do podcast e tô adorando. Paulinha, aproveita a casa na... Gente, eu sempre erro na entonação, né? Amiga, vamos tá precisando. Vamos voltar pro português. Ah, mas a gente já saiu da escola há muito tempo, né, gente? Por favor, né? Eu, né? Ela não. Ela é nós, não. Não, eu abandonei também a escola. A escola não era, a faculdade. Quase se formou. Paulinha, vírgula. Aproveita e casa na igreja com tudo que tem direito. É um momento único e surreal. É, não. Essa dica eu vou pegar mesmo. É verdade. Essa eu vou com o meu vestido lá de seis metros de calça. Ai, eu amo. Vou fazer tudo, gente. Vai entrar. A igreja, ela é maravilhosa. Já escolhi a igreja. A igreja é linda. Belo Horizonte tem muita igreja linda. Não dá. E aquelas igrejas bonitinhas, né? É, então, de 60 mil anos. Sim. Toda cheia de coisa. É muito lindo. Ai, é ansiosa pra ver as fotos. Já faz muita foto pra gente ver. Faz live. Faz tudo que não vai já ter a ver. Faz televisão ao vivo. Engaja. A gente quer acompanhar ao vivo. Um beijo, Tamisa. Fabi Fernandes. Não tenho pergunta. Apenas quero dizer que. Paula, te acompanho desde BBB e você é inspiração. Amo acompanhar você e o Breno. Tatá e Bu, não perco nenhum pod dela. Ai, gente. Obrigada, Fabi. É gostoso assim, né, gente? A galera que acompanha aqui gosta de verdade. É muito legal. Nossa, obrigada demais, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanha a gente aqui. Que segue a gente nas redes sociais. Vote no MC. MCMial. MC. Da onde MCMial? Gente, eu vou puxar uma torcida lá pra esse podcast. Ai, por favor. Vamos votar? Vamos puxar um mutirão de voto? Gente, podcast feminino, velho. Tem mais podcast feminino concorrendo? Eu não vi. O Vênus. Ah, tem o Vênus. É verdade. É verdade. Não, mas a gente vai ganhar. Vou. Eu sou competitiva. Vou puxar lá o mutirão. Obrigada. Você sabe que os fãs da Pauta já viram, amor. Você não tá entendendo o que foi a enxurrada de gente. Chama a Paula, chama a Paula. É verdade, é verdade. Chama a Paula. A gente falou, a gente já chamou. Ela vem. Muita calma, que já tá agendado. Tá tudo certo. Ai, mas eles são muito queridos. São mesmo. Temos aqui a Carla Chiavelli. Meninas, tem uma lojinha de makes, bijus e acessórios. Tudo no precinho. Amo. Estamos no Insta, arroba loja feito cristal. Arroba loja feito cristal. Amo assistir vocês. Um beijo, Carla. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Obrigada, Carla.